Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o controle chamado Data Grid View. É um controle altamente personalizável, sem falar nas operações básicas de cadastro, edição, exclusão de itens. Tudo isso a gente consegue fazer de maneira nativa aqui mesmo dentro do controle. Além de diversas outras opções, como por exemplo, fazer classificação dos dados em ordem crescente, decrescente. Combinar linhas de forma alternada, ou seja, com diferentes cores. Além disso, a gente consegue inserir imagens dentro das células, consegue inserir botões. Enfim, esse é um dos controles para listagem e edição de dados mais utilizados, tanto em C Sharp quanto também em VB. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizá-lo para personalizar da forma que você quiser, trazendo os dados ali de dentro de uma planilha aqui para dentro do teu Data Grid. E de quebra eu vou mostrar também como deixar o teu formulário redimensionável de forma bem fácil, apenas utilizando algumas propriedades. Bom, é isso. Não esquece de deixar a contribuição de vocês e vamos lá para a tela do PC. Vamos iniciar abrindo aqui o Visual Studio. Vou clicar aqui nesse botão para criar um novo projeto. Aqui eu vou escrever filtrar aqui pelo nome Excel e vou selecionar aqui a opção Excel VSTO Workbook, utilizando aqui VB. Então é só selecionar e seguir clicar aqui no botão Next. Aqui em nome do projeto eu vou chamá-lo de Data Grid Excel. Vamos clicar aqui no botão Criar. Aqui eu vou selecionar a opção Copiar um arquivo já existente, clicar aqui em Browser e selecionar o arquivo contendo os dados dos clientes. Então seria essa parte de trabalho. Vou selecionar, clicar em Abrir e depois clicar em OK. Aqui dentro do Visual Studio nós podemos fechar essa janela. Eu vou aqui no nosso projeto, vou clicar com o botão direito, Adicionar Novo Item. E aqui eu vou selecionar a opção Windows Forms. Aqui eu vou atribuir o seguinte nome, eu vou chamá-lo aqui de Listagem Form. Vou clicar em Adicionar. Aqui no formulário eu vou mudar aqui a propriedade Icon. Eu vou selecionar um ícone aqui para ficar no meu formulário. E eu vou também mudar ali o texto e título. Vou chamá-lo aqui de Listagem. Bom, aqui na nossa Toolbox eu vou pesquisar por Datagrid, viu? Vou arrastar ali para cá e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Eu vou dar um duplo clique aqui nesse formulário para a gente entrar dentro do ambiente de desenvolvimento. Então aqui dentro do Evento Load eu já quero que todos aqueles dados que estão lá dentro da minha lista do Excel sejam carregados logo que esse formulário for iniciado. Então eu poderia já colocar o código aqui dentro, só que eu vou preferir criar um outro procedimento. E aí depois eu chamo esse procedimento aqui dentro do Evento Load. Bom, esse aqui é o procedimento que nós vamos estar utilizando, privado, tá? Aqui é o tipo, ou seja, um procedimento. Se fosse uma função aqui teria o nome Function. E aqui o nome do nosso procedimento. Então esse procedimento aqui, para que ele seja executado quando esse formulário for carregado, basta a gente pegar aqui o nome dele e colocar ele aqui dentro. Porém, nada vai acontecer porque ele está limpo. Então não tem nada aqui dentro ainda. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é declarar quatro variáveis, tá? Uma para representar a planilha que contém os dados. Nesse caso aqui o nome da planilha é clientes, tá? Então aqui ó, vou utilizar o nome clientes. Uma outra variável aqui para representar um intervalo que contém dados lá dentro da planilha. Essa variável aqui, chamada linhas, ela vai contar o número de linhas não vazias. E colunas vai contar o número de colunas não vazias. Bom, em seguida eu resolvi criar um loop, tá? Lembrando que esse loop inicialmente é apenas para criar todas as colunas do meu datagrid. Então ele é um loop que vai de um até o número de colunas. Então a ideia é pegar o mesmo cabeçalho que eu tenho lá na planilha e exibir esse mesmo cabeçalho dentro do meu datagrid. Então para isso eu declarei aqui uma variável do tipo string chamada coluna name. Ela vai pegar aqui o intervalo que contém dados lá no Excel. E aqui ele vai dentro da primeira linha, tá? Ele vai fazer um loop através de todas as colunas. Então ele vai capturar o valor ali dentro. E vai adicionar aqui ó, como sendo uma coluna dentro do meu datagrid. E esse método add, ele possui aqui dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o nome que representará o identificador, tá? Da minha coluna. E o segundo seria o nome que vai ser exibido dentro da coluna. Então esse identificador a gente pode utilizar em termos de código. Vamos supor que eu quero adicionar alguma propriedade específica para uma única coluna. Eu vou fazer através do identificador aqui dessa coluna. Já esse outro aqui é apenas para exibir o nome ali na coluna. Então eles podem ser diferentes, tá? Nesse caso aqui eu resolvi usar o mesmo nome para o identificador, como sendo também o nome que vai ser exibido. Bom, para a gente conseguir visualizar esse formulário dentro do Excel, a gente precisa invocar esse formulário. A melhor forma de fazer isso é através do menu Ribbon. Como a gente ainda não adicionou, vamos adicionar aqui o nosso projeto. Vou clicar aqui com o botão direito, adicionar novo item. E aqui eu vou selecionar a opção Ribbon Visual Studio Design. Aqui eu vou manter o mesmo nome, tá? Ribbon 1. E vou clicar aqui em adicionar. Perceba que ele já cria aqui para mim automaticamente uma guia e um grupo. Essa guia eu vou selecionar. E aqui na janela de propriedades, eu vou expandir um pouquinho isso aqui. E vou mudar aqui o tipo de controle para um controle customizado. E aqui na tab eu vou colocar o seguinte lista. Então o nome que vai ser exibido aqui é o nome lista. Grupo também eu vou manter aqui o mesmo nome. Vou escrever assim listagem. E aqui dentro do grupo eu vou inserir um formulário. Ou perdão, vou inserir um button. Então eu vou clicar aqui no button e vou arrastar ali para cá. Vou selecionar esse button e aqui em Ctrl Size eu vou colocar aqui o tamanho large. Inicialmente eu vou deixar ele sem imagem mesmo, tá? Aqui dentro eu vou dar um duplo clique. E aqui dentro do EventoClick eu vou justamente criar o procedimento para que a gente possa abrir aquele nosso formulário sempre que esse botão aqui for clicado. Bom, esse é o procedimento que nós vamos utilizar para iniciar o nosso formulário. Ou seja, abrir o nosso formulário quando a gente clicar nesse botão. Então aqui eu estou utilizando o nome identificado lá do meu formulário, tá? E aqui basicamente eu tenho uma condição, né? Se esse formulário ainda não foi criado ou se ele não tiver em uso, aí eu vou querer que ele crie uma nova instância do meu formulário. Em seguida abra esse formulário. E aqui essa declaração que vai representar esse formulário, eu costumo colocar ela aqui fora e aqui colocar do tipo ProRate, né? Para que a gente possa justamente abrir esse formulário apenas uma vez e não criar múltiplas cópias desse mesmo formulário, tá? Bom, a gente pode testar então esse aqui. Vou clicar aqui em Start. Aqui está a guia que nós criamos com o nome lista. Vou clicar aqui sobre ela. E depois eu vou clicar aqui no botão chamado Button 1. Perceba que está criado então o nosso formulário. E aqui nós já temos a lista com todos os cabeçalhos aqui que nós criamos, tá? Então o nosso Data Grid já está com todos os cabeçalhos, a lista de cabeçalhos aqui que nós criamos. Uma coisa que eu quero fazer aqui agora é deixar esse Data Grid responsivo, né? Para que toda vez aqui que eu venha e redimensione ele, esse Data Grid possa pegar o mesmo formato do meu formulário. Então para fazer isso, eu vou voltar aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Bom, então aqui para fazer isso eu vou selecionar aqui o Data Grid e vou procurar aqui pela propriedade Docker. E vou pedir para docker ele em todo o nosso formulário. Então eu vou clicar aqui, ó. E aí ele vai pegar todo o nosso formulário. E agora sempre que a gente carregar esse formulário e redimensionar, o Data Grid também vai ser redimensionado, tá? Então olha só, tá? Então aqui é uma questão de gosto. Se você quiser, pode deixar ele aí um pouco mais abaixo, tá? Colocar um pênel, por exemplo, aqui em cima. Então realmente aí vai do gosto de cada um. Vou fechar aqui novamente. Vamos retornar. E assim, uma coisa que eu vou fazer é selecionar aqui esse Data Grid. E eu vou remover, mudar aqui na verdade a cor de fundo, tá? Vou selecionar essa cor aqui. E o border style dele aqui também eu vou mudar. Vou colocar esse aqui, ó. Não, eu vou deixar nenhum, tá? Outra coisa que eu vou fazer é deixar o cabeçalho do Data Grid centralizado e também sem fundo e sem borda. Para fazer isso, nós primeiros precisamos mudar uma propriedade chamada aqui, ó. Modo de edição. Aliás, perdão, essa aqui não. Essa outra aqui, ó. Enable headers visual styles, tá? Então a gente precisa colocar ela aqui para falsa. Depois disso, a gente pode vir aqui na propriedade columns. Aqui, ó. Column headers border style. Aqui eu vou deixar nenhum. E aqui em default, tá? Do, do, do cabeçalho. Nós vamos vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui a mesma cor, tá? Então é só copiar o código. Opa, deixou. Então é só deixar, colocar aqui a mesma cor de fundo lá do Data Grid. Aqui em alinhamento, eu vou colocar ele alinhado aqui ao centro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Mirror Center. Coloque em lista. Button. E olha só. Então agora todo o meu formulário, tá? Deixa eu maximizar isso aqui, ó. Todo o meu formulário está sendo exibido. Todo o cabeçalho, né? Sem aqui os... A borda e a cor de fundo está na mesma cor aqui do nosso formulário. Bom, agora nós já podemos descarregar os dados aqui para dentro do Data Grid. Para fazer isso, vocês vão ver que é bem fácil. Então eu vou fechar aqui o formulário. O Excel, vou retornar aqui para dentro do Visual Studio. E aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Vou declarar aqui uma nova variável chamada tabela. Essa é de fato um objeto, tá? Do tipo tabela. Logo ela aceita colunas e linhas. E a ideia aqui é fazer o seguinte. Eu vou preencher. Aqui dentro dessa tabela eu vou inserir todos os dados lá da planilha do Excel. E depois que os dados estiverem dentro dessa tabela, eu vou descarregar toda ela em uma única linha de código dentro do Data Grid, utilizando a propriedade Data Source. Bom, então para fazer isso, primeiro eu preciso carregar aqui para dentro dessa tabela as colunas e depois carregar as linhas. Bom, o carregamento das colunas já está pronto, né? Seria essa linha aqui. Só que aqui ao invés de eu adicionar dentro do Data Grid, eu vou adicionar direto dentro dessa tabela. Então essa linha aqui eu vou apagar. E aqui vai ser inserida uma nova linha, ó. Tabela columns.add. E aqui eu estou inserindo o nome das colunas através desse loop que está sendo feito aqui. Bom, esse aqui vai ser o código que nós vamos utilizar para inserir as linhas dentro agora da nossa tabela. Então aqui novamente nós vamos precisar de um loop. Só que agora começando na segunda linha. Lembra que a primeira linha é a linha do cabeçalho, que nós basicamente utilizamos aqui. Então aqui eu vou fazer um loop novamente, começando na segunda linha, indo até o número de linhas. E eu vou ter dentro desse loop um outro loop, tá? Que é justamente esse daqui, ó. Que vai de J começando em 1 até o número de colunas, tá? Para que eu possa inserir todas as linhas relacionadas a todas as colunas. Então para isso eu declarei aqui uma nova variável do tipo data row, tá? Já que eu vou inserir linhas ali dentro da minha tabela. Então ela vai ser igual a tabela ponto new row, ou seja, nova linha. E aí de acordo com esse loop aqui, ó, nós vamos inserindo tudo dentro aqui da nossa tabela. Então em resumo, aqui eu já adicionei dentro da minha tabela a primeira linha, né? Que é a linha de colunas. E aqui eu inseri em seguida todas as outras linhas relacionadas a essas colunas aí também. Então depois de fazer isso, nós vamos simplesmente, ó, adicionar, utilizando aqui o data source. Especificando aqui o nosso data grid. Ele vai ser igual a tabela. Então em resumo, a tabela já foi carregada. E agora eu estou descarregando toda ela dentro do meu data grid. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou clicar aqui em start. Vamos aqui na nossa guia lista. Vou clicar aqui no nosso botão. E olha só, toda a nossa, nosso data grid, né? Foi carregado com todas as informações que nós temos lá dentro do Excel. E esse controle, pessoal, ele é muito bacana. É um dos melhores controles que vocês vão encontrar aqui. Primeiro, que é o seguinte, ele é editado, tá vendo? Eu consigo editar os dados aqui direto dentro dele. Qualquer uma dessas colunas aqui, ó. Segundo, ele é altamente personalizável. Ele tem classificação nativa. Então dá uma olhada aqui, eu vou clicar em gênero. Ele vai classificar todos aqui, ó, na ordem, tá? Então ele vai agrupar tudo que é feminino, tudo que é masculino. Se eu der um duplo clique, ele vai carregar novamente na ordem inversa, tá? Então ele classifica de A a Z e também de 1 até o último número, tá? Então tanto o número quanto o texto, ele consegue estar fazendo aí essa classificação. Então com isso a gente consegue classificar os dados aqui, ó, de maneira muito rápida, tá? Então esse é um controle que já tem isso aqui nativamente. Tanto a parte de edição, tá? Isso aqui não é nem 1%, tá? Do que ele consegue fazer. Ele aceita aí diversas customizações. Então vamos fazer um pouquinho aí dessa personalização. A primeira das customizações que eu vou estar fazendo aqui é um autofit aqui das colunas, tá? Então eu quero que as colunas, elas sejam autoajustáveis, tá? De acordo com o texto que a gente tem nas células aqui, tá? Então eu quero dar um autofit nas colunas e também vou aproveitar e mudar aqui o cabeçalho. Eu vou colocar ele como negrito, tá? Então fazer isso aí também é bem simples. Vamos fechar aqui a nossa pasta. Vou retornar aqui para o formulário. Vou selecionar aqui o datagrid. E aqui eu vou procurar por uma propriedade aqui chamada aqui, ó, autosize columns mode. Vamos colocar aqui, ó, todas as células, tá? Com isso ele vai fazer um autofit aí dessas células. Aí outra coisa que eu vou fazer aqui também é vir aqui no default do cabeçalho. E eu vou colocar o texto aqui como sendo negrito rapidamente aqui, ó. Pronto. Dá um OK e a gente vai agora visualizar como que vai ficar o nosso datagrid. Então rapidamente vamos clicar aqui. E olha só, perceba que agora o ID aqui, né, ele tá de acordo, ó. Então a largura foi autoajustada, telefone, bairro, tá? Basicamente todas as colunas aí com um autoajuste automático, tá? Além disso também aqui o cabeçalho agora ele tá em negrito. Então isso aqui dá um destaque um pouco maior e melhora aí também a aparência. Bom, além disso a gente pode ainda deixar o nosso datagrid ainda mais bonito. Vamos começar removendo essa parte aqui, ó, aqui da lateral, tá? Sem falar também que eu não quero selecionar células assim, ó, individuais, tá? Então eu vou remover isso aqui da lateral. Eu particularmente não curto. Vou também tirar essa seleção aqui individual, tá? Então pra fazer isso, vou fechar aqui de novo. Vou retornar aqui no formulário, vou selecionar. E aqui embaixo a gente vai encontrar uma propriedade chamada, aqui ó, row header visible. Então aqui a gente vai colocar como falso. Isso aqui automaticamente vai remover aquela barrinha que a gente tem lá na lateral esquerda. E pra fazer com que a gente possa selecionar toda a linha do nosso datagrid sem selecionar as células individuais, a gente pode vir aqui, ó, no selection mode e mudar aqui pra full row select. E aqui traduzindo seria selecionar toda a linha. Então novamente aqui, ó, vamos inicializar. Vamos aqui em lista, button, pra abrir aqui o nosso formulário. E dá uma olhada. Não tenho mais agora aquela parte inferior, tá? E agora eu seleciono toda a minha linha, tá? Agora pra deixar o nosso datagrid ainda mais bonito, vamos fazer o seguinte. Vamos remover essas bordas e vamos também alternar a cor das células, tá? Então vamos fechar aqui. Vou retornar aqui no formulário. Vou selecionar aqui o datagrid. E aqui eu vou em alternate rows default. Então aqui você vai clicar e aqui você vai selecionar uma cor de fundo, tá? Pra que seja colocado lá. Então eu vou colocar uma branca, por exemplo. Já que a cor... Não, a cor lá já é branca, né? Se eu não me engano. Então vamos selecionar uma corzinha. Essa aqui que é a mesma cor do datagrid geral, né? Então vamos dar um ok. E vamos... E vamos remover também aqui as colunas. Aliás, os... A borda, tá? Da... Das linhas. Então aqui eu vou selecionar aqui em cellboard style, tá? Eu vou colocar nenhuma. Então vamos iniciar aqui de novo a nossa aplicação. E vamos abrir o nosso formulário. Olha só que bacana, tá? Então agora eu já não tenho mais aquelas bordas, tá? E agora as cores estão alternadas. E não pense aqui porque eu não consigo mais selecionar células individuais, tá, pessoal? Ela ainda não é editável. Continua sendo editável, tá? Acontece que aqui ainda não está sendo replicado para a planilha, tá? A gente precisaria fazer algumas modificações para que essas alterações fossem replicadas lá para a nossa planilha. Primeiro vamos fazer aqui mais o seguinte para melhorar ainda mais a aparência aqui, ó. Vamos aumentar a largura, tá? Das linhas. E vamos mudar também essa cor aqui, ó. Do selection, que está azul, né? Vamos mudar isso aí também. Então vou fechar aqui rapidamente. Vou selecionar aqui mais uma vez o meu datagrid. E aqui eu vou procurar pela propriedade, vamos dizer aqui, ó. Row, Row Header Default Styles, né? Aliás, acho que está um pouquinho, mas... Aqui, ó. Row Template. Exatamente. Esse cara aqui, ó. Você vai clicar aqui para expandir. Aqui em linhas, vamos ver se ele vai pegar automático. Senão a gente vai precisar inserir essa opção lá dentro do nosso... Do loop, tá? Para que ele adicione individualmente. Então aqui, ó. Em Default Style, você vai clicar. E aqui nós vamos definir, por exemplo, um Selection Back Color, tá? Então aqui eu posso colocar uma... Vamos pegar uma outra cor. Vou pegar essa cor aqui, ó. Tá? Então vou dar um Adicionar. Perceba que não deu um contraste muito bom aqui. Então aqui em For Color, Selection For Color, a gente vai colocar uma cor mais escura aqui, ó. Pronto. Dá um OK. E aí vamos ver se essas alterações aí vão ser replicadas para o nosso Data Grid. Então aqui eu vou selecionar. Olha aí que bacana. Então eu aumentei a altura da linha, tá? Coloquei para 30. E agora, olha só aí a seleção. Também posso usar as setas aqui, ó. Para cima, para baixo, tá? E isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, em pouco tempo, ó, conseguindo tudo isso aqui de personalização, a gente consegue, tá? Fazer muito mais do que isso, tá? Tendo um tempinho aí, dedicando um pouco mais. Então aqui é apenas um pouquinho que eu queria mostrar para vocês. E tem também a parte que também é interessante, né? Editar, replicar lá para o nosso planilha, a gente consegue inserir imagens, tá? Aqui dentro das células, a gente consegue criar aqui botões para salvar as alterações. Aqui abaixo a gente consegue inserir novos dados sem precisar clicar às vezes em nenhum botão, olha só. Então isso aqui eu vou mostrar nos próximos vídeos aí para vocês, tá? Então só não esquece aí também de deixar a contribuição de vocês, tá, pessoal? Aquele joinha sempre ajuda demais aí para fortalecer aqui e continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês.